Me promete que você nunca vai me deixar Que eu prometo que pra sempre vou te amar Eu guardei o que há de bom em mim só pra te dar Se você jurar, se você jurar Jura, jura de nós dois, melhor não há Jura, jura de depois é só deixar Jura, jura de nós dois é pra ficar Jura, 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 jura Jura, jura de nós dois melhor não há Jura, jura de depois é só deixar Jura, jura de nós dois é pra ficar Jura, 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 jura Que tal iluminar a lua com o nosso amor? Que tal te eternizar no porto só de Salvador Eu e você, dentro do aldeia, numa só direção Que tal nós dois velhinhos mil histórias pra contar Até sem dizer nada a gente sabe conversar Tudo certo, céu aberto, canta a nossa canção Me promete que você nunca vai me deixar Eu prometo que pra sempre vou te amar Eu guardei o que há de bom em mim só pra te dar Se você jurar, se você jurar Me promete que você nunca vai me deixar Eu prometo que pra sempre vou te amar Eu guardei o que há de bom em mim só pra te dar Se você jurar, se você jurar Jura, juradinho, nós dois velhinhos Jura, juradinho, depois é só deixar Jura, juradinho, nós dois é pra ficar Jura, 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 jura Jura, juradinho, nós dois velhinhos Jura, juradinho, depois é só deixar Jura, juradinho, nós dois é pra ficar Jura, 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 jura